Eu acho que é das profissões mais nobres que existem e que se tem depurado e depurado e acho que está a passar um momento muito difícil. Mas a verdade é que há excelentes profissionais, mas eu acho que é muito difícil ser um bom jornalista nos dias de hoje. É altamente precária a profissão, ao contrário de tudo aquilo que as pessoas julgam. No papel é aquele romancismo de ser jornalista de papel, aquele protótipo que nós idealizámos desde sei lá quantos anos, da pessoa que não tem a carta, que ainda se lembra dos tempos em que os táxis eram baratos e iam para o trabalho de autocarro, ou a pé, ou de metro, ou de táxi. Acho que isto é um bocadinho a visão romanceada que eu tenho ainda dos tempos em que se fumava nas redações. E portanto, às vezes, eu sei bem que o jornalismo é papel, já não é assim nos dias de hoje, mas às vezes pergunto-me se estará assim tão diferente, porque às vezes não parece, não é? Nas televisões, acho que se notou muito esta velocidade, os jornais tiveram um desafio tão grande ou maior. Eu ainda vivi isso, que era um bocadinho o desafio de irmos a um evento, termos que escrever para online e perdíamos basicamente a notícia que seria a notícia do dia seguinte e, portanto, metade do dia era passada a cobrir um evento, a reportar para online para ficar imediatamente disponível e sermos os primeiros a dar e depois arranjar um novo ângulo da notícia para o jornal do dia seguinte. E, portanto, era um duplo trabalho. Isto foi uma coisa, uma realidade que o advento da internet trouxe e que duplicou o trabalho de um jornalista que esteja a cobrir temas de atualidade, não é? Esse foi o desafio para o jornalismo de imprensa, que acho que é um desafio muito grande, fora o maior de todos, que é as pessoas já não comprarem jornais e o Google ter trazido esta ideia de que as notícias são gratuitas, não é? E que as pessoas podem ter acesso a elas. Agora as pessoas veem-se confrontadas com artigos premium, sobre as quais têm que pagar e não percebem muito bem o que é que está a acontecer, porque é que eu subitamente tenho que pagar por um artigo durante tantos anos, foi gratuito e eu tinha acesso a quase tudo na internet. E, portanto, adorava ter a solução para esse problema, mas acho que há muito boa gente a pensar sobre como solucionar esse problema e acho que o jornalismo de investigação e cobrar por alguns artigos mais diferenciados que ajudem a pagar toda uma estrutura de um meio de comunicação pode ser uma boa alternativa por forma a garantir que os meios continuem saudáveis e com alguma liquidez para fazer face aos custos enormes que têm e continuemos a ter uma imprensa livre e a dar notícias às pessoas, porque isso é fulcral. A televisão, como dizia, é o imperativo do direto, não é? Hoje em dia tu não estás a cobrir nada se não tiveres em direto de um determinado sítio e como eu dizia há pouco, acho que a CMTV isso fez muito bem, a CMTV nunca se propôs a ser o canal de referência nas notícias ou quem daria grandes reportagens ou temas em profundidade. Propôs a estar a 30 minutos de distância de qualquer tema que fosse relevante para os portugueses. E a verdade é que estavam, não é? Aquilo que seria uma promessa eleitoral se fossem um partido, teriam cumprido, porque tinham uma capilaridade de jornalistas e de rede de jornalistas por todo o país e conseguiram responder a esse próprio desafio que impuseram. Isso colocou uma pressão gigante sobre os outros canais, não é? Porque a verdade é que toda a gente brinca com aquele sketch do canal que em que a CMTV chegava sempre antes da ambulância, não é? Era a própria CMTV que cometia os crimes, porque era a única forma de chegar antes de uma força de segurança do INEM. Mas eu acho que isto pôs uma pressão tal nos outros meios e, portanto, e marca aqui um momento importante na televisão em Portugal, que é aquelas penzinhas que nós antes usávamos para ter internet nos computadores, que subitamente fazem parte dos directos das televisões. Já não são precisas carrinhas de estriores que custam milhões ou milhares por hora para fazer um directo de onde quer que seja, com mais ou menos qualidade. A verdade é que nem sempre com toda a qualidade a que as pessoas estavam habituadas a ver, mas às vezes as pessoas só queriam ver o que estava a acontecer num sítio mais remoto ou distante, onde alguém conhece algum português, porque há sempre algum português algures, a quem aconteceu qualquer coisa. E, portanto, isso trouxe um grande desafio para as televisões e acho que toda a gente correu atrás desse advento também que foi este culto do direto e de estar em direto e de reportar em direto, com prejuízo para a qualidade da informação, na minha opinião, porque é tudo muito superficial, é tudo muito redundante, é tudo muito repetitivo e, portanto, a pessoa sabe o que é que está a acontecer over and over and over again, não sabe as causas, não sabe as consequências, não sabe a origem e, portanto, falta um bocadinho isso, não é? E acho que foi algo que este culto do direto roubou da qualidade jornalística. E na rádio, acho maravilhoso que surjam em pleno 2019 novos projetos de rádio, como a Rádio Observador, acho que é bom para o mercado, acho que é um desafio enorme, uma prova de esforço gigante para todos os profissionais, acho que é bom para rádios como a ATSF e outras do nosso mercado, que estavam consolidadas como únicas a fazer aquilo que faziam e muito bem naturalmente, mas é preciso concorrência, é preciso alguém a fazer coisas tão bem ou melhor que nós, temos que nos rodear dos melhores e temos que... é só assim é que se evolui, portanto, fazia falta mais rádios de informação, especificamente em Portugal, relativamente à rádio como um todo, acho que está por ventura, porque já não está a sofrer assim tanto com o digital, porque já se tinham sofrido com a televisão e, portanto, acho que de todos os meios e até mais do que o papel, mesmo sendo mais contemporânea do que a imprensa, a rádio aprendeu a lidar com estas vagas e estas revoluções digitais e industriais e está a migrar agora para a ótica dos podcasts, está a oferecer uma panóplia de outros serviços, temos já profissionais de rádio a fazer televisão, ou seja, às vezes é muito mais multiplataforma, se calhar, do que qualquer um dos outros meios. Isso também tem acontecido, os jornais também têm e-mails multimédia, também fazem infografia digital com alguma qualidade, as televisões igual, temos peças que são muito bem escritas e temos trabalhos infográficos interativos muito bons em televisão, mas eu acho que a rádio, sendo aqui muitas vezes considerado o parente pobre dos mídia, é muito camaleónica e adapta-se muito bem às novidades dos tempos e é muito rápida a agir, porque às vezes, se calhar, tem estruturas de custos um bocadinho inferiores às de uma televisão ou de uma imprensa e, portanto, acho que vai passando aqui pelos pingos da chuva e pelas novas vagas de inovação e até esta devente da internet. Eu acho que é inevitável, parece a inimiga da perfeição, isto é uma frase feita, mas é tão real, não é? Eu entrevistei, nos meus tempos do Diário Económico, o Larry King, que sempre me disse, ou que sempre me disse, não, me disse naquele dia, entrevistei o Larry King em 2009 ou 2010, na sequência de uma vinda dele às conferências de Estoril, e ele disse-me que não tinha qualquer pressa, nem necessidade de ser o primeiro a dar a notícia, ele só queria ser o que a desse melhor, e aquilo era curioso já naquela altura, não é? Porque estávamos em 2009, 2010, foi há quase 10 anos, tudo aquilo que nós conhecemos agora, quer dizer, Instagram ainda não era uma realidade, o Facebook estava a dar os primeiros passos em Portugal, não é? Tinha surgido ali há pouco tempo e, portanto, não se falava ainda muito sobre esta velocidade que se tinha que imprimir nas coisas e no jornalismo em particular, e logo ali aquilo fez sentido para mim. Eu percebo, claro, que não pode ser tudo assim, não é? Não podemos ser, não podemos idealizar as coisas ao ponto de pensar, não, o jornalismo tem que ser sempre o jornalismo de investigação, tem que ser sempre trabalhos nos quais as pessoas percam dias, semanas e meses, não, acho que tem que haver espaço para as duas coisas, não é? Mas a verdade é que quando as estruturas de custos são tão grandes que tu tiras revisores, que tu tiras as pessoas mais velhas das redações, a memória histórica das redações, a partir do momento em que tu tens que apostar nos miúdos mais novos, que também precisam de espaço para entrar nas redações e é importante que eles estejam lá, porque vão ajudar estes mais velhos a equilibrar aqui a balança e a promover aqui esta transferência de conhecimento entre os que são mais contemporâneos e os que têm esta memória histórica, que é crítica no jornalismo, mas quando tu promoves cortes de custos, porque as pessoas já não leem jornais e tens cada vez menos dinheiro disponível para pagar aos jornalistas e mandas embora os mais antigos, mandas embora todos aqueles que davam contexto, corpo e peso à redação e precisas de contratar vários de 20 anos, multiplataforma, rápidos, ágeis, contextualizados neste tempo louco que vivemos, em que é tudo a uma velocidade exponencial, claro que se vai perder, e eu acho que a consciência é muito clara para todos os players, que se perdeu qualidade no jornalismo. Acho que isto é muito óbvio para toda a gente, agora a questão é que peso é que vamos dar a isto? Quanto é que nos vamos importar por termos cometido este, este e este, aquele erro, mas termos sido o primeiro a dar esta notícia? É uma questão de valorização na prática, não é? Se valorizam muito ou pouco. Eu acho que ainda há meios que valorizam muito o facto de cometerem um erro e ainda há uma carga e um peso muito grande nisso. Há outros que não se importam sim tanto, ou que não têm tanto pudor em não citar outros meios, ou... Enfim, acho que vem um bocadinho daquilo que é a própria assinatura de cada meio, ou a identidade de cada um, ou até das equipas que os dirigem. Acho que até flutuou um bocadinho, a cultura que se vive nas redações depende muito de quem tem à cabeceira, não é? E de quem tem a liderar, mas acho que é muito difícil, sim. Eu acho que se perdeu muito, perdeu-se muito a qualidade e é com tremenda pena minha, não é? Porque eu sou jornalista de base e de formação, ainda que trabalhe agora no segmento corporativo, sinto que procuro fazer as coisas de forma a contribuir para o trabalho dos jornalistas, não é? Vejo-me muito, enquanto consultora de comunicação e responsável de comunicação aqui na Revolut, vejo-me mais a ser uma pessoa pró-jornalista do que estando mais próxima de uma equipa de marketing ou de publicidade. Ou seja, isto se calhar pode ser contraditório para muitas pessoas, ou até da forma como os jornalistas poderão olhar para mim nos dias de hoje, mas eu sou um bocadinho purista ainda nestas coisas, apesar de ter passado para o lado mau da força, como costumam dizer no jornalismo, procuro muito o ângulo que lhes interesse, que seja relevante, que seja noticioso. Se eu souber que tenho um press release que não é assim tão interessante ou tão noticioso, eu acho que vou pensar duas vezes se eu vou enviar, porque eu assim, para quê? Sabes? Acho que se perde, perde-se a relação de confiança que estabeleces com eles quando passas para este lado, a partir do momento em que lhes tentas enfiar palha, que eles não vão querer comer, não é? Basicamente, acho que é um bocadinho isso, sem chamar a burra ninguém, mas é um bocadinho o encher de chouriços que nós vemos hoje em dia, em particular nas televisões, não é? Com os diretos, mas depois nos online, na falta de revisão nos artigos impressos, na falta de quatro olhos a olhar para os temas e a rever tudo, perdeu-se muito com este tempo. Pode ser que a tecnologia venha a ajudar, às vezes penso um bocadinho nisso, não é? Já existe, e eu durante anos e anos a desgravar entrevistas pensei, mas como é que não há uma startup que crie um programa com reconhecimento de voz que me transcriva às entrevistas? Isto para mim era surreal, já existe, não sei como é que os meios não compram em massa, porque o tempo que poupavam aos jornalistas era imenso tempo de ganho, na qual eles podiam estar a trabalhar em mais artigos de qualidade. Mas era bom que, de facto, estes mecanismos que redes sociais como o Facebook querem introduzir para detectar fake news ou para alertar para essas possibilidades, ou iniciativas como o Pelígrafo e outros, ou a iniciativa que a Luz anunciou este ano, início do ano, relativamente ao combate às fake news. Eu espero que isto não seja só fogo de vista e que, de facto, os meios practice what they preach, não é? Como se costuma dizer, porque no final do dia vai ser a subsistência deles, não é? Porque se forem tão desacreditados, porque as pessoas já não sabem o que é que é real e o que é que não é, e depois veem erros e veem verdades ou mentiras flagrantes, as pessoas vão deixar, já deixaram de comprar os jornais ou algumas já deixaram, mas vão deixar de se interessar por aquilo que passa na televisão, vão escolher só ver canais de cabo com infotainment ou só entertainment, que ainda é mais assustador e vão-se desvincular ainda mais. Eu acho que era preciso que houvesse aqui uma ação conjunta de reconquista das pessoas por parte dos meios de comunicação social para que as pessoas acreditem, porque é sem dúvida nenhuma um quarto poder, é um alicerce da democracia tremendo e está em risco. E eu acho que as pessoas não se podem esquecer da importância que isto tem, não é? Porque é assustador. Houve aqui há dias uma grande celeuma quando o Presidente da República chamou a Belém uma série de influenciadores digitais. Não falo tu quem dissesse que temos problemas mais graves no país para que o Marcelo esteja agora a reunir com bloggers ou influencers ou youtubers. Eu acho que foi um move extremamente inteligente do Presidente da República, que porventura deveria ser seguido por líderes políticos, porque a verdade é que aquelas pessoas, maioritariamente mulheres, curiosamente, provavelmente impactam uma quantidade de pessoas com as quais nenhum dos nossos políticos ou nenhum dos nossos deputados eleitos para a Assembleia tiveram qualquer contacto. E, portanto, antes de se indignarem, se calhar perceberem as razões e, de facto, o nosso Presidente ou está muito bem informado ou está muito bem aconselhado, porque acho que foi muito inteligente da parte dele e parece-me, e deu-me a entender, que ele as inspirou e inspirou estas pessoas no sentido de advogarem, também, de facto, para discutirem temas da democracia e temas da nossa vida política e da nossa agenda social. E eu acho que é crítico impactar estas pessoas que são influentes, queiramos ou não, seja porque distribuem conteúdos de marcas ou seja do que for, têm uma massa crítica, têm uma audiência que é muito fiel e seguidora. E, portanto, estas pessoas são pessoas que a política tem que impactar necessariamente. Eu entristeço-me profundamente que Portugal seja um país onde 50% das pessoas não votam, não é? Mas se formos olhar também para o mapa colorido da abstenção, temos o norte e o interior do país onde as pessoas não foram votar, pura e simplesmente. Ou seja, portanto, sim, há uma elevada taxa de abstenção nas franjas mais jovens da sociedade, mas também há o Portugal esquecido, não é? E é isso que eu lamento profundamente. Porque são pessoas provavelmente mais velhas, desacreditadas, que sofrem impactos tremendos com cataclismas naturais ou são só o Portugal abandonado das aldeias que têm 4 e 5 pessoas a viver. E eu percebo, é impossível chegar a todo lado, é impossível que as mensagens passem, é impossível secorrer o Portugal todo. Mas lá está, quer dizer, nós estamos muito afastados, não é? Há aqui um gapo gigante entre o que são os centros urbanos e o litoral do país e o interior de Portugal. E, portanto, há esses dois temas, não é? Não estamos a chegar às pessoas todas e não as estamos a vincular. Falavas do voto eletrónico. Eu não quero ou não gostaria, isto é uma opinião muito pessoal, eu não gostaria que o voto eletrónico se massificasse se as pessoas não tiverem informação política, porque acho que isso pode ser ainda mais perigoso do que as pessoas não votarem. se as pessoas votarem porque é fácil e cómodo num botão, numa app, e o tempo que possam votar muito mal se não tiverem informadas. Eu gostava era que as pessoas se informassem. Eu acho que os tempos de antena hoje em dia, como foram pensados há não sei quantos anos, imagino que há mais de 50 anos, aquilo já não existe. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Tem que ser repensado, eu acho que devia ser repensado. Ninguém vê o tempo de antena. E, portanto, é gasto desnecessário de dinheiro, na minha opinião, e acho que poderia arranjar-se formas muito mais criativas, muito mais inovadoras e muito mais digitais até de fazer o tempo de antena e de fazer chegar as mensagens dos partidos às pessoas, que não através de uma maneira tão obsoleta como essa, não é? Depois, naturalmente, que é muito difícil filtrar toda a informação que nos chega num período eleitoral, não é? Que até alguém que seja muito informado, é um bocadinho overwhelming. Portanto, eu imagino que para alguém que não tenha particular interesse na vida política do país, que ainda se desinteresse mais. Portanto, eu achei que foi giro descobrir nos últimos anos e nas últimas eleições que já há sites agregadores dos programas eleitorais, que fazem o filtro. Ou seja, mais uma vez, a divulgar aqui um bocadinho a democratização da tecnologia e a forma como a tecnologia nos pode ajudar, é que não pode ser só a diabolização do que é a tecnologia. A tecnologia matou os meios de comunicação social, ou a tecnologia promove o estabelecimento de fake news. É, por amor de Deus, peguem nestas aplicações todas que existem, peguem a inteligência artificial, peguem no machine learning e criem motores de busca, motores de informação sobre programas eleitorais. Ou até aquela época que nos dizia, fazíamos tipo um questionário sobre os nossos ideais políticos ou como é que nos posicionaríamos perante temas relevantes para a nossa sociedade e dizia-nos mais ou menos a nossa inclinação política. Pronto, sei lá, este tipo de quiz são coisas tão simples e que eu espero que sejam feitas também de forma que não dê margem para dúvidas em relação à sua idoneidade e tudo mais, mas quero acreditar no bom das coisas. Mas sei lá, tantas outras alternativas que se pode ter a fazer tudo como era feito até agora. As pessoas tão desacreditadas da política, tão distantes, tem-se arranjar alguma forma de as aproximar, não é? Porque o tempo, estamos nos 50% de abstenção, para onde é que caminhamos, não é? Eu a cada ciclo eleitoral, eu fico mais desiludida e vou lá sempre, não é? E penso sempre, vejo imensa gente e penso, não, este ano vai estar muito melhor e depois não está. E eu penso, mas onde é que está? Eu acho que isso devia ser crítico, mas tipicamente o que tende a acontecer é que na noite eleitoral é um tema gravíssimo e toda a gente está muito preocupada com a questão da abstenção e os jornalistas falam nisso, os políticos falam nisso, as pessoas falam nisso, nas redes sociais só se fala nisso e depois não acontece absolutamente nada e os 50 passa para os 51, 52 e por aí adiante. E portanto, eu acho que isto tem que ser pensado e deve ser um tema para ser carregado, levado por alguém que o leve o ano inteiro e não leve só durante os períodos eleitorais porque senão aí não se vai arranjar solução, não é? No que diz respeito ao público no geral, acho que sim, acho que ainda há alguma iliteracia digital e se calhar não é tão premente na minha geração ou nas gerações que já são mais novas do que a minha, mas em gerações anteriores ainda há bastante, ou seja, mesmo no que diz respeito a temas de segurança online e fake news, ou seja, tudo o que diz respeito só a isso, às vezes não é só as questões da iliteracia digital só no que diz respeito a temas como Kubernetes ou computação quântica, não é? Nesses temas é natural que as pessoas não dominem, mas em temas tão insimpientes como a segurança online ou como estar protegido ou como não alinharem esquemas de phishing, são temas tão simples, tão imediatos para a nossa geração e às vezes viemos as pessoas a serem apanhadas nestas redes e portanto às vezes era um bocadinho surpreendente para mim o nosso nível de iliteracia, mas acho que estamos a caminhar no sentido certo, acho que as coisas têm mudado muito, têm evoluído muito nos últimos anos, mas ainda há passo um pouco lento, não é? Acho que tem sido feito algum trabalho nesse sentido, mas trazemos aqui uma bagagem de anos de atraso em relação a estes temas e deste foco no digital que era preciso acelerar muito para as coisas mudarem de facto. Há um trabalho gigante que tem que ser feito e nós temos Portugal a duas velocidades, não é? De facto, grandes eventos como a Web Summit e algumas personalidades até do nosso tecido empresarial e até com ou sem associações aos diferentes governos que temos tido nos últimos anos têm tido um papel mais ou menos ativo na divulgação do país, na captação de investimento estrangeiro, na captação e retenção de outros talentos ou às vezes até impedir que o talento nacional não fuja do país. Isto acontece nos grandes centros urbanos, não é? Temos Lisboa, temos agora o Porto muito mais dinâmico também como um hub de inovação, ou seja, temos alguns polos onde vemos isto. Fugimos destas cidades e é um marasmo completo no que diz respeito a estes temas, não é? 99% ou mais de 99% se não estou a erro nas empresas portuguesas são micro, pequenas e médias empresas. São empresas que têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, são freelancers, são pessoas que por muito que às vezes também tenham algum know-how, algum interesse em crescerem, em aprenderem, em desenvolver-se, em de facto captar estas oportunidades que o digital traz, às vezes, se calhar, não conseguem ir a todas, como se costuma dizer, não é? Não conseguem investir em tudo ao mesmo tempo e, portanto, têm que fazer estes passinhos de bebê. Portanto, eu concordo contigo, está intrinsecamente ligado com a nossa capacidade de gerar riqueza, com a saúde da nossa economia e aí também, infelizmente, temos muito a fazer para capacitar estes empresários deste drive de inovação, não é? As pessoas perceberem que, ok, a tecnologia já não é um luxo, não é? É imperativo, é necessário. Eu mesmo, contra mim falo, porque eu até entrar um bocadinho na área mais corporativa e logo numa empresa como a Microsoft, não é? Uma gigante tecnológica, eu era, tinha um elevado nível de iliteracia no que diz respeito a tudo o que era digital, não é? Porque, tendo formação em jornalismo e tendo sido jornalista durante quase 10 anos, não se exigia na altura e eu confesso que não tinha uma paixão por aí assim, muito grande por temas de tecnologia. Ou seja, utilizava as redes sociais, como é evidente, como qualquer pessoa da minha geração. Tinha os telemóveis, os smartphones de última geração, mas, quer dizer, não era uma pessoa que fosse super sedenta de informação sobre tecnologia. E também eu evoluí um bocadinho nesse sentido. Acho que as gerações mais novas hoje em dia, quer dizer, aquela ideia de que as crianças hoje em dia já nascem a fazer swipe, não é? Que é um movimento que tem menos, ou tem já quase 10 anos, se não estou em erro, que surge um bocadinho com o iPhone e com o advento da Apple, de forma massificada. Acho que esta realidade já é toda muito mais fácil para eles, desde cedo, não é? Minha sobrinha ainda não tem 2 anos, pega no comando da Playstation e mete o YouTube na televisão. Ai, eu às vezes não sei, faz-me lembrar os meus tempos de Mortal Kombat, em que eu clicava em todos os botões e em algum ponto, ou do Tekken em algum ponto, ia bater em alguém. Não sei se ela faz isto assim, intuitivo, ou se já sabe de facto. A verdade é que nunca ninguém lhe ensinou, mas eles absorvem tudo o que sabem e são sedentos desta informação e, portanto, as novas gerações vão arrepiar muito caminho neste sentido. As outras têm que acelerar um bocadinho e acho que lhe têm que ser dadas as ferramentas para perceberem que a economia vai andar tão mais rápido, quanto mais capacitados eles tiverem, quanto mais proveito tirarem desta nova economia digital e, portanto, acho que é um bocadinho um ciclo vicioso e acho que as coisas andam muito mais rapidamente assim. Tu trabalhares pronto, tu trabalhares para fazer o ministro da Filipe? Não. Eu estive em muitos sítios enquanto jornalista. Eu comecei na SIC, eu fiz um estágio curricular na SIC logo quando saí da FCSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que foi onde tirei o curso de Ciências de Comunicação e fiz então este estágio. Comecei logo a trabalhar com o Camilo Lourenço no programa A Cor do Dinheiro, que na altura era feito por uma produtora para a RTP. Foi uma passagem muito rápida porque depois surgiu assim uma graça com a RFM, participei num casting a nível nacional para substituir a Carla Rocha numa licença de maternidade e estive ali durante um percurso dito ali a concurso para ficar, tive uma semana a fazer as manhãs com o José Coimbra na RFM. A RFM na altura era líder das manhãs na rádio e portanto foi uma experiência giríssima porque era de facto a rádio da minha infância, aquela que os meus pais ouviam sempre e portanto foi uma adição engraçada, eu já tinha gostado de rádio, já tinha feito rádio, já tinha participado pontualmente na Rádio Zero, na faculdade e ainda na escola secundária e preparatória, tinha tido assim umas iniciativas e umas experiências a brincar com rádio e isso foi giríssimo para reavivar um bocadinho. Depois, começo a série no jornalismo no Diário Económico, na altura, comecei em 2019, se não estou a erro, e fiquei lá quase 4 anos. 9. 9, 2009, desculpa, comecei em 2009 no Diário Económico e fiquei até 2013, estive lá quase 4 anos e aí foi a primeira experiência a sério como jornalista, acabei por ficar responsável por duas páginas diárias de segunda a sábado, foi assim um treino intensivo de jornalismo, é ali que de facto nos preparamos para tudo, na altura mais difícil da crise económica, portanto, assistir a todos aqueles processos foi de facto transformador e foi muito interessante e foi um bocadinho aí que eu comecei a criar o bichinho logo do mundo corporativo, porque escrevia também sobre a área de empresas e portanto comecei logo a perceber que eu sempre soube que queria ser jornalista, queria ser jornalista desde que provavelmente pensei em ser treinadora de golfinhos depois de uma idosa marina, logo a seguir e provavelmente foi o jornalismo, mas sabia que provavelmente não seria jornalista a vida toda e portanto, tinha que pensar que mais tarde deveria ter que tomar uma decisão e pensei logo e o mundo corporativo e a comunicação e a consultoria de comunicação podem ser uma boa opção para mim, veremos, mas ainda não era naturalmente à altura. depois passei, integrei a equipa fundadora da CMTV, do grupo Cofina, foi um processo também diferente, também desafiante, foi girar, integrar um projeto que nascia do zero, que ninguém sabia muito bem o que é que ia ser, embora antecipássemos que pudesse ser uma materialização daquilo que era o Correio da Manhã, a verdade é que deu muitas oportunidades e eu acho que estabeleceu ali um marco, gostes ou não do estilo, concordo-se ou não com a linha editorial, acho que há um tempo da televisão portuguesa antes da CMTV e depois, muito por aquilo que foi o reflexo da existência da CMTV em todos os outros canais em Portugal. E portanto, estive três anos na CMTV, fiz muitas coisas, fui repórter, coordenei, fui pivô e portanto, tive essa primeira experiência como pivô, já tinha feito umas pequenas coisas no ETV, mas de forma mais consolidada e estruturada e portanto, por aí foi muito interessante porque tive a oportunidade de fazer algumas coisas diferentes. Depois surgiu um convite para a TVI e tive oito meses na TVI e foi espetacular porque foi giro de facto, experienciar o ambiente de redação de tantos meios diferentes. Pelo caminho ainda ficaram muitos trabalhos como freelancer, para a Notícias Magazine, para a Sábado, portanto, acho que toquei muitos meios, quase todos os grupos de mídia em Portugal e portanto, acho que foram oito anos muito ricos em aprendizagens e portanto, tenho ótimas recordações de todos. Depois surge o convite para a Microsoft e eu ia fazer 30 anos e pensei, eu acho que é agora, acho que está na hora. Eu acho que ninguém e até contra mim falo, tendo trabalhado numa empresa de tecnologia e isto às vezes até parece quase antagónico aquilo que eu acabo por dizer muitas vezes que é eu sou muito pró da opção tecnológica mas eu coloco-me no balde dessas pessoas que não têm bem a noção da quantidade de dados que cede a grande empresa de tecnologia acho que ninguém tem na realidade tirando as pessoas que trabalham nos cofrezinhos mágicos e nas salas escuras dessas organizações só que eu acho que é há tantas questões em relação a isso fala-se do 5G e depois temos pessoas que advogam que o impacto que o 5G e as radiações vão ter na nossa saúde vai aniquilar e depois nós vemos de facto a inovação tecnológica a forma como a produção alimentar evoluiu nos últimos anos e a correlação com as doenças crónicas que surgiram na sociedade e nós pensamos sempre qual é o limite até onde é que vamos até onde é que permitimos que esta inovação tecnológica nos faça beneficiar de tanta coisa nos facilite nos torne na vida tão mais cómoda em tantos aspectos mas também a dificulte em tantos outros eu acho que é muito fácil ser um bocadinho iliterado no que diz respeito à informação que grandes empresas têm sobre nós eu acho que é marginalmente impossível ser-se anónimo nos dias de hoje alguém no mundo não saber onde é que estiveste em algum ponto o que é que fizeste o que é que compraste o que é que gostas quem são os teus pais qual foi o teu percurso profissional ou académico e portanto isso preocupa-me um bocadinho mas eu acho que se deixasse que isso me consumisse e eu acho que é isto a maior eu acho que nisto sou muito banal eu acho que a maior parte das pessoas pensam é que se eu der muito espaço mental a isto eu vou tornar-me aquelas pessoas esquisitas e se calhar que vivem num iglo sem GPS recorrer à bússola sem cartões sem revolute sem telemóvel sem absolutamente nada e portanto vou entrar vou ser uma loony das teorias da conspiração e portanto não vou conseguir viver a minha vida como me habito a ela e portanto abdico daquilo que pode ser parte da minha privacidade pelo conforto que a tecnologia me oferece nos dias de hoje mas acho que isto não pode ser zero calculoso temos de ter alguma consciência e portanto não vou dizer que leio sempre os termos e condições de todas as apps que instalo é mentira não leio mas pontualmente tento dar ali em prol da minha própria consciência tento pensar um bocadinho no que é que estou a instalar tento pensar um bocadinho e em particular desde a implementação do GDPR também comecei a ser muito mais atenta àquilo nas quais a que quadradinhos meto uma cruz a autorizar a cedência dos meus dados e tenho sido muito obstinada para todas as empresas que ainda continuam por exemplo a contactar-me para serviços que eu não subscrevi aos quais não dei os meus dados com ameaças em nome da GDPR e portanto acho que foi uma ótima diretiva para implementar mas lá está acho que é tão difícil responder a esta pergunta porque sim sem dúvida que estes gigantes tecnológicos têm uma obrigação moral e ética não vale tudo em prol do dinheiro já são gigantes já é megaloma no dinheiro que estas organizações têm para mim o mais importante é que as empresas têm um sentido de propósito grande e tem que ser muito claro para as pessoas o que é que está a ser feito porque as pessoas com alguma veracidade e alguma transparência as pessoas vão aceder a dar os dados provavelmente porque não estão dispostas a estar fora de um fenómeno qualquer em prol da sua privacidade ninguém faz isso nós pomos a nossa vida toda nas redes sociais de forma mais ou menos consciente e portanto eu acho que tem tudo a ver só com a ética e com a transparência as coisas podem ser feitas com mais ou menos ética e com mais ou menos transparência acho que tem havido menos transparência as pessoas começaram a acordar um bocadinho para essa realidade as multas começaram a chegar as empresas começaram a sentar-se no Senado num banco de réus e está a começar a haver mais consciência das pessoas de que não vale tudo para estas empresas multimilionárias e eu espero que assim seja não é? eu acho que independentemente de toda esta inovação tecnológica são pessoas que estão aqui tem que ter alguma consciência e alguma razoabilidade porque senão isso vira uma selva não é? uma selva tecnológica e depois acontece AI robot e coisas do jeito e portanto acho que temos que ter um bocadinho de cuidado com estas coisas não vale mesmo tudo mas